A deusa Aeris recebeu o buff nesse vídeo, gostei de apresentar pra vocês as gameplays dela bufada nos duelos galácticos e já posso falar pra vocês que a galera tá um pouco mais hypado em jogar com a Aeris e eu encontrei mais gameplays dela com mais facilidade então nesse vídeo vamos conferir aqui 5 plays com a nossa deusa Aeris pra vocês avaliarem como que tá o desempenho dela, como é que tá o dano dela e por aí vai então a deusa Aeris recebeu aqui buff na sua skill 4 ela recebeu aqui na verdade 2 buffs um buff é do buff que ela aplica toda vez que alguém utiliza algum ataque ofensivo a próxima unidade aliada vai receber o buff né então ela teve um pouco mais de dano final né, não que isso chamasse tanta atenção mas vai aumentar aí um pouquinho do dano aplicado no inimigo que tinha um teto de 45%, agora tem um teto de 56% então no final vai dar um total de 11% desde que você mantenha ataques ofensivos e também agora ela começa a ter um RNG para aplicar um ataque de assistência igual é a Artemis porém para todo ataque ofensivo porém ao contrário da Artemis que é sempre com ataque básico ela tem a possibilidade de uma a duas vezes, a partir do level 4 é duas vezes de dar assistência por rodada, começa aqui com 20% e vai aumentando até chegar a 100% no level 5 e consequentemente você fica mais interessado em upar o ataque básico né, porque ele aplica apenas queimadura até o level 3 e a partir do level 4 ela também aplicará sangramento, tá certo? não que o dano fosse uau assim, mas pô, é um sangramento a mais, ela vai poder dar dois ataques você focando em um único inimigo, tendo aí um contra-ataque, usar uma build de sangramento com afrodite divino por exemplo fica da hora, você nem precisa ter o Choro Sapore, mas só para tentar acumular o 5 stack já facilita ainda mais que ela acerta 3 alvos também e na build de tapinha dá para você socar um tanto de ataque básico, ela vai dar 4 ataques básicos por rodada né então só aí é 4 sangramentos, então ela fica bem interessante de tapinha embora eu só encontrei uma única gameplay que eu vou compartilhar nesse vídeo aqui também então bora conversar aqui com o Camus e dar uma destrinchada nessas plays aqui que eu encontrei dela na rotação de hoje, mas todo dia rola aí umas gameplays da Ares, mas tá bem mais fácil né então hoje eu encontrei 5 gameplays, mas antigamente encontrava 2, 1, né, era bem difícil encontrar a deusa Ares então a primeira build que está utilizada aqui é uma build de Alone, né, bem aleatório, Alone e Thanatos deixa eu diminuir aqui a velocidade ó, vamos lá, Sasha então já ativou o plano buildinha velocidade né, mais 100, deu ataque básico por no Odisseus então ela acertou ali no Doku também usa-se o cometa, ninguém usa maçã, porque eu achava mais legal ninguém usa maçã ativou ali no Odisseus, ou seja, o Odisseus ativando 2 segredos já vai cair ali o cometa já na roda da 1 então ativou ali o cometa jogou de novo e caiu olha só, mais de 100 mil de dano, olha o tanto de dano que ela aplicou né, lembrando que como ela ativou o ataque ofensivo ela cancelou o buff né ali é meio que sem buff que ela aplicou todo esse dano é, cabuloso o dano dela, tá então já ativou ali a árvore da ressurreição, já faleceram já deu mais um ataque básico ali também deu contra-ataque da Sasha já faleceu ali também por causa dos DOT, né, que ela aplicou isso é, galera, isso é roda da 1, velho já tá revivendo todo mundo caindo, coitado então beleza, a parte tá jogando ali e por fim jogou ali o o, como é que fala o Kai então rodada 2, a Alune já deu aquela acelerada já deu um ataque, né, skill 3 do Alune ela deu assistência, porque é uma skill ofensiva, beleza esse Alune aqui de baixo acho que não tá com CR, né, até agora não ficou possuído deu mais um ataque básico, galera, então até que os DOT estão incomodando bastante olha lá, deu mais um ataque básico também ali executou deu mais um ataque básico, olha lá a partida já vai falecer, né, 2 sangramentos e 4 queimaduras então o dano que ela tá dando extra tá muito interessante tá muito interessante lógico que é 5 plays, né, caiu cometa porque o Kai foi falecido e virou pó simplesmente a nossa top tier de dano, né, superando o Tanatos e o Kano fica essa dica aí pra vocês fica essa dica a moça tá incrível mas vamos lá olha aí, isso aí é tudo por causa do buff dela? não, ela sempre foi danuda sim, tá lógico que ela teve um pouquinho de buff como eu disse pra vocês vai aumentar lá 11% no final mas ela nem chegou a aproveitar todos esses buffs também mas vamos lá aqui é 42 agora no primeiro cometa no segundo eu acho que sim Sasha deu um ataque básico Athena deu um ataque básico Alune deu um ataque aí ela ficou com o buff, né só não sei se esse buff fica pro cometa isso aí realmente não tenho certeza que não dá pra parar pra ver se o bônus tá aplicado porque esse bônus ficou um pouquinho nebuloso, né visualmente falando então temos uma build aqui bem rápida também com ela usando a dual speed, né pra passar de todo mundo aqui conseguiu passar mas a Ares ficou ali atrás deu um ataque básico ali do Alune e a Ares foi de novo no Odisseus olha o tanto que o Odisseus já tomou de dano lançou cometa e deu um ataque básico ah, lembrando, hein essa estratégia de utilizar o cometa que tem dupla ação na roda da 1 é muito top né só que passar do Odisseus não é fácil, né você precisa de uma Sasha e uma tena muito speed pra tentar fazer esse counter também você pode utilizar na dupla do Shun MM, por exemplo né, fica aí bem interessante eu nem lembro mais agora de cabeça quem que joga duas vezes na roda da 1 mas você pode colocar no Poseidon que é mais rápido que ela e na roda da 2 ativa quem joga com Poseidon eu não sei mas vai que alguém aparece aí já deu mais ataque aqui, ó praticamente de dote o Tanato já faleceu se ele não curar mas ela já com os ataques de assistência já mandou pros Ares também Caim fazendo aquele trabalho todo, né de ressurreição cometa caiu eliminou o Caim de novo e cometa caiu será que ela vai superar o Tanato de novo? é, esse aí é o flop, né tem poucos inimigos lá só fica o cometa e o cometa tem essa lerdeza pra aplicar dano, né não conseguiu, né ali, infelizmente aplicou mais um ataque básico cara, o ataque básico dela tá causando muito dano aí árvore da ressurreição Alône e Alcide sei não, hein sei não acho que a galera vai começar a mudar e o que eu posso dizer pra vocês é que novamente a Ares é tapetir porque meio que o Sankisapuri, né o dano dele é baseado no dano que os outros causam, né então ela novamente superou aqui o Tanatão, galera o Tanatão é assim tem muita coisa positiva, né nessas plays que eu tô mostrando pra vocês da Ares vamos mostrar agora uma play negativa, né a gente encontra plays negativa e compartilha também porque aqui com o Nem é aquela coisa, né se eu ver pontos positivos e ver pontos negativos eu compartilho com vocês também, né infelizmente eu não tenho ela pra testar a gente tem que ficar vendo aqui nos duelos galácticos vou pegar essa replay aqui pra lembrar de vocês de uma grande fraqueza dela que vai ser uma das coisas que flopa nela na verdade então vamos jogar ali bem no início foi na Ares já causou ali um bom dano o Tanatão jogou nossa, a Ares é tão papel assim ela não deveria ser papel no texto mas como ela tá no templo sozinha se vocês não se lembram ela tá estreando o templo então até esse templo começar a chegar novos personagens novas unidades ela vai ser uma unidade de papel então vai ter um bons meses que vamos ter aí a Ares meio flopadinha no quesito sobrevivência eu não sei se a Afrodite Sapuri vai entrar na na casa dela no templo dela mas se não entrar quase certo que pelo menos um banecinho um banenão deve entrar no templo dela e talvez entre algum classe A também um classe A um classe B no templo da Ares também pra dar aquela acelerada mas ela mesmo com o Shun ela tinha ainda três escudos do Shun mas o Tanatos deu kill nela então é um negócio bem tenso bem tenso mesmo você vai ter que dar uma protegida dela então já se prepara embora a maioria das builds aqui não estão protegendo ela não tem ela que tira o divino você garante ali um o de seu tem uma Sachi que causa redução de dano tem uma pasta ali que desvia ataque você dá uma se vira nos 30 agora vamos ver ela flopando um pouquinho né essa build de baixo tá bem estranha pra falar a verdade mereceu flopar mas pelo menos é uma uma build que mostrou ela dando uma mitada também não foi ela que fez passar vergonha olha o que esse dano do cano causou cara essa usou a maçã usou ali no o 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 parよ da vida dela lembrando que o o o o o o o Tem um Orfeu cortando a cura do Shun, tá, galera? Então tem esse lance aqui também. Então deu um ataque básico ali. Não sobrou energia. Ah, não. Foi o Death to Noct faleceu. Não foi outro. Aí usou o ataque também nele aqui, o Aphrodite, né? A maçã ativou. Mas infelizmente o Shun deu uma atancada bacana ali, né? Ó, deu um ataque básico. Atacada de corrente de Hephaestus. Ficou ali possuído o Shun. Ó o Shun não, Malone. E perdeu a vez ainda, né? Coitado. Mas o que acontece nessa play? É aquele combo maldito, né? De todo mundo fica invisível e a Athena fica invisível. Usou o Cometa ali, porque a maçã dura por duas rodadas. Então super de boa. Dá pra você utilizar o Cometa também na Athena, né? A Athena é uma outra unidade que joga duas vezes também. Se ela conseguir ser mais rápida, né? Que ela é mais lenta, né? Ela tem 370, a Athena tem mais de 400. Mas se sua Athena passar da Athena do inimigo, dá pra você ativar o Cometa na Athena do inimigo. E no Alone também é uma outra unidade que dá. Ela, infelizmente, teve a Afrodite, sangrou o Alone, ativou a árvore e faleceu. Olha o dano que causou. E olha que o Shun curou, né? Também. O dano foi muito legal, mas infelizmente, né? O Kano também... Olha esse Cometa. E com a cura do Shun. Aqui, obviamente, ela vai ser top DPS, porque ela tava com o Alone na luta que meio que não fez nada, né? O Alone. Então, nem conta, assim, que, ah, se ela superou, mas nas duas lutas anteriores, né? Nas duas primeiras, melhor dizendo, ela superou o Thanatos. Isso não é pra qualquer unidade hoje em dia, né? Então, vamos pra última build aqui dessa play, que é da nossa Tapinha, né? Quem não gosta de Tapinha aí? É quem não tem Artemis, possivelmente. E que até eu que tenho Artemis, eu vejo Artemis do inimigo, eu tô me bando, porque normalmente eu perco na Speed. Então, temos a Juni aqui com a Skin, tá? Já estreando aí a Juni com a Skin. Olha, ela tinha uma animação de entrada ali, mas... o emulador não tá muito... não tá com os frames muito legal, né? Então, vai dar aqui, ó, com o Kano. Deixa eu ver, se eu não me lembro, ela vai dar dois ataques? Um ataque... Ah, não deu o ataque do Fantasma, né? Não, deu o... Ela deu o ataque dela, pelo que parece que tá dando do Cometa dela. Que eu acho que é considerado ataque ofensivo, Cometa, e aí ela dá assistência pra ela mesma. Quando é da Artemis, dando dupla ação, eu acho que ela dá quatro ataques, um atrás do outro. Atacou ali, vai dar... Ah, não, ela já deu a assistência dela, né? Óbvio. Atacou ali a Artemis pra encher a barrinha do Thanatos. Eu também uso isso muito no escudo do Xion. Ó, tem a Saori ali. Ficou muito legal essa... essa skin aqui, a corrente da Juni, né? Deu o ataque básico ali. Aplicando mais esse engramento, obviamente, pra valorizar. Esse daqui, ó, ele não tá com o ataque básico culpado, tá? Você pode ver que ele tá botando somente a queimadura. Não tem sangramento. Mas tá causando dano, querendo ou não, né? Caiu o Cometa lá, 100 mil mais ou menos em todo mundo. Caiu mais outro Cometa. Tem ali o Camus. Vai... Vai cair um Cometa também nele. E o Reflete. Só que ele vai falecer pelo Reflete. Só o Reflete foi 300 mil. Que loucura. E, novamente, Rainha de DPS aqui, né? Superando o Thanatos, superando o Kano. Foi quase o dano deles dois juntos, né? Que somaram aí 33%. Ela foi 31% nessa luta. E é isso, né? O foco é mais o Cometa. O Cometa realmente tá causando muito dano. Lembrando que o dano dela é crescente também, né? Porque ela vai recebendo buff na medida que os inimigos vão usando... E você, né? Vai usando ataques de suporte. Vai buffando ela também. E é isso, galera. A era está... Tá da hora, mas tá papel. Tá papel. E é isso que vocês têm que levar mais em consideração. Eu acho que deu pra verificar como que a era está mais interessante. A adesão dela melhorou, aparentemente, com esse buff, né? Nossa, né? Por que aparentemente? É porque, né? Às vezes que eu tentava encontrar ela, encontrava duas, três plays e acabou. Era difícil encontrar. Agora eu tô encontrando muito mais plays dela com, sei lá, talvez o dobro. Só que qual que é o lance? Ela recebeu o buff depois que saiu o banner, né? Então, alguns jogadores já não estavam gostando dela nem quiseram pegar ela. Agora, quem pegou ela tá aproveitando aí esse buff também que tá realmente mais ofensiva no geral. Mas esse aí, então, é um pouco da gameplay da Ares. Eu gostaria muito de ouvir de vocês do que vocês acharam. E aí? Eu sei que muitos jogadores não estavam tão hypados com ela, mas deu pra mudar o hype agora ou não? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!